É o seguinte, a minha compulsão é resultado de uma outra compulsão que eu já tive, que era a compulsão por chocolate. Gente, era uma loucura. Eu sempre fui de chocolate, era louca por chocolate, qualquer tipo de chocolate. Chocolate do padre, chocolate que veio em cima do bolo, chocolate ralado do... se sobrava na mesa do brigadeiro, aquele guarda-chuvinha, que é aquela gordura transorrosa que tinha... acho que dava um enfarte de comer três, entendeu? Enfim, aí parou porque eu comecei a fazer dieta e eu consegui controlar a minha compulsão por chocolate e adquirir uma outra compulsão, que era a compulsão por dieta. Hoje em dia eu acordo pensando no que eu vou comer, ou melhor, no que eu não vou comer e vou dormir pensando no que eu comi ou que eu não deveria ter comido, enfim, whatever.